Em áreas de manipulação e consumo de alimentos, há grande acúmulo de proteínas, carboidratos, gorduras e sujidades em geral. Peroxi Protein Remover é um limpador multiuso à base de peróxido de hidrogênio, desenvolvido para remover com facilidade gordura e oleosidade animal, vegetal e sujidades em geral. A combinação de ativos do Peroxi Protein Remover garante a neutralização de odores desagradáveis normalmente encontrados em cozinhas industriais, restaurantes, açougues e supermercados. É excelente no alvejamento de rejuntes de pisos e paredes. O Peroxi Protein Remover tem laudos que comprovam sua eficácia contra bactérias na diluição de 1 por 50, ou seja, 20 ml de produto para 1 litro de água. Peroxi Protein Remover é versátil e econômico. Em uma única aplicação limpa, desinfeta, desodoriza e alveja. Espartam, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Música